Fica aqui com a gente. Vai levando o Lucas Braga, passou de passagem. Lá pelo lado esquerdo do Lucas Braga, cruzamento para o Marcos Guilherme. Sensacional! Vamos ter que rever para ver se essa bola entrou ou não. Foi buscar o Marcelo Moec. Terminou o primeiro tempo. E o Átrio vai ficar esperando a decisão do VAR. Já acabou o primeiro tempo. O Marcelo Moec foi buscar essa bola. Não sei se ele tirou a tempo. O Marcos Guilherme empurrou para o gol. E o Marcelo Moec, não sei se salvou. Ficamos na expectativa na Vila. Na hora não tem como saber, né? Não tem o relógio que apita, que vibra, é bizarro. E ele está dando o gol! Ele deu o gol! Não, ele acabou o jogo. Ele acabou o jogo! Ele apontou para o meio! Ele não deu o gol! Vamos ver aqui! Marcio, a sensação é que ela não entra inteira, né? Essa é a mesma sensação que eu tive agora, com essa visão aí da câmera. É, realmente ela não entra, não. Agora, dessa câmera de dentro do gol, a gente pode observar que ela não entra completamente. Foi uma baita defesa do Marcelo Boec. Gera muita dúvida e até a forma como o árbitro finaliza o primeiro tempo é confuso. Mas a gente pode observar que a defesa foi antes, bem antes de cima da linha. Monstruoso! Que defesaça do Marcelo Boec! Que coisa absurda! E olha que estava perigando perder o lugar, viu? Que defesaça! O QR Code da HBO Max está na tela. Esse lance é nível Liga dos Campeões, cara. Que defesa do Boec! O João Paulo fez uma milagrosa. O Boec agora e você acompanha todos os jogos da Champions na HBO Max.